Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo do nosso canal TV Super Ideias O canal onde você encontra aquelas ideias que estão dispersas aí na internet E você vai encontrar tudo reunido em um só lugar Se você está sem inspiração para criar seus pequenos projetos Para criar algo novo aí na sua casa Para mudar alguma coisa aí Para estar aprendendo alguma coisa nova Para agregar no seu dia a dia Então você está no lugar certo E não se esqueça de inscrever no nosso canal De deixar o seu like De deixar o seu comentário aí Dizendo o que você achou do nosso conteúdo Deixe suas críticas e sugestões aí Para que a gente possa estar melhorando sempre o nosso canal E ative as notificações Para você estar sempre recebendo uma notificação aí Quando a gente estiver postando vídeos novos E como vocês podem ver Hoje a gente trouxe uma excelente seleção de Suportes para vasos, suportes para plantas Você que está pensando em organizar o seu jardim A sua área externa Ou você que está sem espaço no seu apartamento Na sua casa Acompanhe com a gente essas excelentes ideias De suportes de jardins verticais Jardins suspensos De suportes para cachecô Suportes para floreiras Você vai acompanhar com a gente Muitas ideias legais Até o fim do vídeo E para você também que gosta de Trabalhar com marcenaria Tenha muita ideia Para você estar fazendo aí Pequenos projetos E ganhar dinheiro com essas pequenas peças Que você com certeza vai vender muito Então pessoal Acompanhe até o final aí Que você vai ver muita ideia legal aí Muita coisa bacana Para você estar aí se inspirando aí Nas suas criações Na decoração do seu jardim Na decoração do seu apartamento Da sua casa Muitas ideias bacanas Acompanhe com a gente aí pessoal Muitas ideias bacanas Muitas ideias bacanas Muitas ideias bacanas Muitas ideias bacanas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto